A Acom recebeu hoje a renovação de certificado que é muito importante para garantir o recebimento de mais recursos. Confere aí. A Acom é uma das maiores associações de apoio a pacientes com câncer em Minas Gerais e por mês realiza em média 15 mil atendimentos. Uma coletiva de imprensa foi convocada para explicar que desde a inauguração, em 1995, a associação recebeu do Ministério da Saúde o SEBAS, Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social. Mas a renovação do documento foi negada pelo governo federal este ano. O deputado Domingos Sávio precisou intervir e conseguiu o novo certificado. Eu tive que levar ao ministro Mandetta todas as informações de que a Acom é fundamental, não só para ajudar o Hospital do Câncer, porque ela é uma grande parceira do Hospital do Câncer, mas para cuidar diretamente dos pacientes de câncer, complementando aquilo que o SUS não consegue oferecer. Então a Acom ajuda a salvar milhares de vidas e faz isso gratuitamente. Sem o certificado, a Acom perderia um terço dos recursos, o que iria inviabilizar alguns atendimentos. Nós perderíamos uns recursos de 550 mil por mês, tá? E é justamente o dinheiro que a gente paga 11 médicos lá dentro do hospital, 2 físicos, exames, é tudo com esses recursos que a gente faz. Se é cortado, a gente ia ter que mudar o planejamento todo nosso e ver como é que a gente ia fazer, ia ter que cortar. Só do Centro-Oeste Cap, a Acom recebeu mais de 17 milhões de reais em 5 anos. E sem o Sebas, a parceria teria que ser encerrada. Toda determinação de como funciona o título de capitalização é através da SUSEP. Então tem várias normas. E uma das normas que a SUSEP exigia era que as instituições tenham o SEBAS para poder receber o repasse do título de capitalização. Então se não fosse a renovação do SEBAS, essa parceria não podia mais existir. Com a renovação do certificado, a Acom assinou um novo convênio com a Secretaria Municipal de Saúde para ampliar o número de atendimentos pelo SUS. A Acom já vem sendo parceira da gente há muitos anos. Mesmo quando o certificado era de assistência social, ela sempre apoiou o município. Mas agora fica mais claro o papel dela como prestadora de serviços de saúde e aumenta, sim, para os usuários do SUS, há um aumento de serviços oferecidos. Obrigado.